Beleza, vamos nessa. Ok, observa e aprende. É, tô aprendendo. É isso? Não, tem que carregar. Carregar? Sim. Isso tá demorando muito. Você que é impaciente. Quando a gente liga uma coisa, a gente espera... Ok, vamos lá. O que que foi? Não, não, é que... Como é que... Como faz pra começar? É, só apertar o botão Start. É, eu sei. Tá bom. Entendi. Ok, você tem que correr em direção à câmera. Correr pra câmera, tente. E o círculo é o ataque giratório. Giratório 1. E aperta X pra pular. Achei. Você tem que saltar por todos os buracos e obstáculos. Sim, é a minha especialidade. Ok, corre pra longe daquela pedra. Por que aquela pedra tá atrás de mim? Pode dele e pronto. Eu não fiz nada pra pedra. Ok, você entendeu. É isso aí. O que que é aquilo? Uma raposa? É um marsupial. Parece uma raposa. Tipo, raposa de jeans. Tá, quebra as caixas. Ah, não é certo. E essa aqui? Acho que doeu mesmo. Por que você continua jogando nisso? Porque isso não é tão boa. Eu não sei, porque as pessoas gostam de videogames. Perfeito. Aliás, raposas não conseguem fazer isso. É um marsupial. Isso aí não está parecendo um marsupial. Você já viu um marsupial? Ah, não. Mas garanto que uso um tênis. Os gráficos são muito bons. São, né? Hum, hum. Usa o ataque giratório. Boa? É? Tá, pega a fruta. Pode ser, né? Com 100 você quer uma vida. Nossa, eu não sei. Eu não quero pegar 100 filhos. Você caiu no buraco. Eu sei. Como é o que faz você sair? Você morreu. Esse jogo não é. Eu tenho que sair do buraco. Ele precisa aprender a escalar. Escalar sempre foi útil pra mim. Última vida. Vai com tudo. Ah, deixa comigo. Isso foi... Hum, não foi tão ruim. Por que ele rouba tanta fruta? Vocês não precisam de frutas. Ele não está roubando. Só está coletando. Bom, as frutas não são dele. Isso é roubo. Você entende bem disso. O que é? Nada. Você está me zoando de novo? Mantenha o foco. Peraí, pula, pula. Para de gritar comigo. Foi sentido. Não, só técnica do time. Não, continua. O que é? Já acabou? Você que pediu. Tá de sacanagem. Eu estava quase lá. Dá pra tentar de novo. E aí, melhor de três? Meu carro está precisando de uma boa lavada. Vai começar a me zoar agora, então? Tem esse modo chamado fácil. Acabei de ligar ele. É bem mais fácil o modo fácil. Fica falando. Fica falando. O que você vai fazer? Eu estou te avisando. O que você vai fazer? Fala, na vida real. O que você vai fazer? Me mostra. Estou te avisando. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você está feliz? É, mas é claro. E você? Hum. Vem cá. Vem cá.